Vou gravar esse vídeo aqui rápido falando sobre acessórios que você precisa ter numa Teneré, tá bom? Então vamos lá. Fiquei com ela aqui há dois anos e agora estou passando para frente. Primeira coisa, cara, essa bolha aqui ajuda bem quando você está usando o GPS, tá? Na estrada também o vento não pega tanto em você, até mesmo chuva fina aí você acaba se livrando aí de molhar a barriga, parte da costa e até o peito, né? E acessório que é muito importante, cara. Esse suporte aqui, ó. Completo, né? Que ele vem daqui, protege aqui a carenagem e também aqui atrás, ó. Com esse suporte do pé, do pé de descanso, né? Cara, é muito bom quando você está viajando longe. E até mesmo perto, assim, ó. Viajando longe eu estou fazendo aqui, ó. 50, 100 quilômetros, que relativamente é perto, né? Cara, às vezes você dá uma esticada ali já dá uma boa moral, tá? Outra coisa que é muito bom você ter é esse suporte aqui, ó. De farol, tá? No asfalto, principalmente aí você está atrás de caminhão, cara. Vou uns pedriscos. Se pegar na veia aqui você vai acabar rachando o teu farol e vai ter que gastar um troco, né? Então é um vestimento que vale a pena aqui. E até esteticamente eu acho que fica bonito. É... Farol de milha. Nem se fala, né? Nem precisa dizer muita coisa. Uma mão na roda, principalmente nessa estrada aí que não tem muita iluminação. O negócio é precário, então conta bastante. Aqui eu não tinha proteção de mão, mas é uma opção, né? Pra deixar ela mais em gosteira. E esse alfojo aqui, ó. Cara, a mão na roda também. O cara colocar aí aquelas bagzinhas, né? Pra levar na viagem, no camping. Enfim, até mesmo um capa de chuva tu consegue prender aí. É... é top, cara. E tá pra dividir o peso, né? Se não fica somente o peso aqui no baú, você consegue equilibrar. O que mais aqui? Lógico. O próprio suporte do baú, né? Que aí ele vem já embutido, ó. Ele prende aqui já no eixo mesmo. E você coloca os alforjos integrados, tá? Então isso dá uma boa resistência também, né? Cara, coisas que eu vi na Teneré que me fizeram falta ao longo desses dois anos foi o apoio de pé central, tá? Por quê? Quando eu vou... Por exemplo. Eu vou dar partida aqui, ó. Beleza. Na primeira, ela não sai porque tá no pezinho. Entendeu? Se eu for bater primeiro aqui, ó. Ela morre. Então, isso é bom porque você nunca vai sair pro pezinho e nunca vai se arrebentar, né? Às vezes você pode cair, aquela moto é um pouco alta. Você pode se esborrachar no chão. Mas outro ponto negativo, por exemplo. Ah, eu quero ver como que tá a correia. Eu quero dar uma acelerada. Ver como é que tá funcionando 100%. Tu não vai conseguir por conta que tem ali a... Quando o pezinho tá abaixado ali, automaticamente faz o desligamento. Isso é ruim porque se você quer, sei lá, apertar a corrente, quer ver como é que tá. Ou tá ouvindo barulhinho, quer ver como é que tá a correia, né? Ou entrou algum tipo de areia ali, você quer passar óleo e já fazer uma rotação maior. Você não vai conseguir. E também a questão do equilíbrio. Como ela fica bastante inclinada, se você tá com bastante peso aqui, ó. Ela vai acabar dando uma boa forçada, né? Então, o apoio central vai te dar um bom equilíbrio pra ela deixar retinha também. E você conseguir organizar certinho as coisas. Não vai ficar sempre pendendo pra esquerda, né? Mas eu acho que o mais importante é realmente ajustar a roda, ver se não tem uma viagem maior. Se você precisar, sei lá, passar num buraco, tá com meio receio ali que é dar uma olhada no aro. Enfim, essas coisas aí são básicas, né? E fazem diferença aí no dia a dia. Pelo menos pra mim me fez falta, tá? Eu tinha na CGzinha, né? E cara, olha que a CGzinha é leve, né? Fazia uma mão na roda. Ainda mais essa aí que é um pouco maior. Cara, pra finalizar a parte de acessório. Esse suporte aqui de carregamento, cara. 12 volts. Isso aqui é uma mão na roda. Principalmente pra quem faz motovlog aí, quer gravar vídeo. Cara, pra carregar celular, carregar GoPro, carregar drone, tu consegue. E fazia um carregamento muito rápido, tá? Do meu celular. Eu lembro que isso fazia muito bem. Esse aqui acabou queimando. Eu até comprei outro pra trocar. Aí eu ofereci pro cara ali na venda, mas ele não quis. Tava com a grana apertada. E farol de milho aqui nem se fala, né? É muito importante ter. Cara, suportezinho GPS aqui, né? Padrão. E é isso aí. Acho que... Não adianta eu ficar enchendo de linguiça aqui porque não tenho mais o que falar. É... Acho que é isso aí, cara. Tu acha que faltou algum acessório pra atender? Tu acha que precisa de mais alguma coisa? E cara, tem os bauletos aqui e a mão na roda, né? Precisa ficar sacando eles. Mas a bolsa também ali, o material você já consegue dar uma bota de um rolê. É isso aí. Tu acha que faltou? Deixa nos comentários. Ou tu acha que, de repente, é um acessório que não precisaria ali? Tu achar que o pé central não precisa? Sei lá, a parte da proteção ali não precisa? Me deixa nos comentários aqui pra ver o tamanho de vocês. Beleza? Deixa aí o like no vídeo aí pra dar aquela moral. E se você chegou nesse vídeo aí por conta da Teneré, tem outros vídeos aqui que eu dei rolê de motovlog com ela por Bumenau e alguns lugares aqui em Santa Catarina. E você pode também conhecer o canal aí que vai falar um pouco de viagem, turismo. E também eu tô num projeto aí de montar um motorhome e viajar aí pelo Brasil e América do Sul. Então eu fico com o convite aí pra conhecer também. Valeu, cara. Forte abraço. Vou gravar esse vídeo aqui rápido falando sobre acessórios que você precisa ter numa Teneré. Tá bom? Então vamos lá. Fiquei com ela aqui há dois anos e agora eu tô passando pra frente. Primeira coisa, cara. Essa bolha aqui ajuda bem quando você tá usando o GPS, tá? Na estrada também o vento não pega tanto em você. Até mesmo chuva fina aí você acaba se livrando aí de molhar a barriga, parte da coxa até o peito, né? E acessório que é muito importante, cara. Esse suporte aqui, ó. Completo, né? Que ele vem daqui, protege aqui a carenagem e também aqui atrás, ó. Com esse suporte do pé, do pé de descanso, né? Cara, é muito bom quando você tá viajando longe. E até mesmo perto, assim, ó. Viajando longe eu tô fazendo aqui, ó. 50, 100 quilômetros. Que relativamente é perto, né? Cara, às vezes você dá uma esticada ali já dá uma boa moral, tá? Outra coisa que é muito bom você ter é esse suporte aqui, ó. De farol, tá? Lá no asfalto, principalmente aí você tá atrás de caminhão, cara. Vou uns pedrisco. Se pegar na veia aqui você vai acabar rachando teu farol e vai ter que gastar um troco, né? Então é um investimento que vale a pena aqui. E até esteticamente eu acho que fica bonito. Farol de milha. Nem se fala, né? Nem precisa dizer muita coisa. Uma mão na roda, principalmente nessa estrada aí que não tem muita iluminação. O negócio é precário, então conta bastante. Aqui eu não tinha proteção de mão, mas é uma opção, né? Pra deixar ela mais em gosteira. E esse alfojo aqui, ó. Cara, a mão na roda também. O cara colocar aí aquelas bagzinhas, né? Pra levar numa viagem, no camping. Enfim, até mesmo capa de chuva tu consegue prender aí. É top, cara. E tá pra dividir o peso, né? Você não fica somente o peso aqui no baú. Você consegue equilibrar. O que mais aqui? Lógico. O próprio suporte do baú, né? Que aí ele vem já embutido, ó. Ele prende aqui já no eixo mesmo. E você coloca os alforjos integrados, tá? Então isso dá uma boa resistência também, né? Cara, coisas que eu vi na Teneré que me fizeram falta ao longo desses dois anos Foi o apoio de pé central, tá? Porque quando eu vou... Por exemplo... Eu vou dar a partida aqui, ó. Beleza. Na primeira, ela não sai porque tá no pezinho, entendeu? Se eu for bater primeiro aqui, ó... Ela morre. Então... Isso é bom porque você nunca vai sair pro pezinho e nunca vai se arrebentar, né? Às vezes você pode cair. Aquela moto é um pouco alta, você pode se esborrachar no chão. Mas outro ponto negativo, por exemplo... Ah, eu quero ver como que tá a correia, eu quero dar uma acelerada Ver como é que tá funcionando 100% Tu não vai conseguir por conta que tem ali a... Quando o pezinho tá abaixado ali Automaticamente faz o desligamento Isso é ruim porque se você quer, sei lá, apertar a corrente Quer ver como é que tá Ou tá ouvindo um barulhinho Quer ver como é que tá a correia, né? Ou entrou algum tipo de areia ali Se você quer passar óleo e já fazer uma rotação maior Você não vai conseguir E também a questão do equilíbrio Como ela fica bastante inclinada Se você tá com bastante peso aqui, ó Ela vai acabar dando uma boa forçada, né? Então o apoio central vai te dar um bom equilíbrio Pra ela deixar retinha também E você conseguir organizar certinho as coisas Não vai ficar sempre pendendo pra esquerda, né? Mas eu acho que o mais importante é realmente ajustar a roda Ver se não tem uma viagem maior Se você precisar passar num buraco Tá com meio receio ali que é dar uma olhada no aro Enfim, essas coisas aí são São básicas, né? E fazem diferença aí no dia a dia Pelo menos pra mim me fez falta, tá? Eu tinha na CGzinha, né? E cara, olha que a CGzinha é leve, né? Fazia uma mão na roda Mas ainda mais essa aí que é um pouco maior Cara, pra finalizar a parte de acessório Esse suporte aqui de carregamento, cara 12 volts Isso aqui é uma mão na roda Principalmente pra quem faz motovlog aí Quer gravar vídeo Cara, pra carregar celular Carregar GoPro Carregar drone Tu consegue E fazia um carregamento muito rápido, tá? Do meu celular Eu lembro que isso fazia muito bem Esse aqui acabou queimando Eu até comprei outro pra trocar Aí ofereci pro cara ali na hora na venda Mas ele não quis Tava com a grana apertada E farol de milho aqui nem se fala, né? É muito importante ter Cara, suportezinho GPS aqui, né? É padrão E é isso aí Acho que Não adianta eu ficar Enchendo de linguiça aqui Porque Não tenho mais o que falar É Acho que é isso aí, cara Tu acha que faltou algum acessório Pra atender é? Tu acha que precisa de mais alguma coisa? E, cara Tem os bauletos aqui E a mão na roda, né? Precisa ficar sacando eles Mas a bolsa também ali O material você já consegue Dar uma bota de um rolê É isso aí Tu acha que faltou? Deixa uns comentários Ou tu acha que De repente é um acessório Que não precisaria ali Se tu achar que o pé central não precisa Sei lá A parte da proteção ali não precisa Me deixa nos comentários aqui Pra ver o problema de vocês Beleza? Deixa aí o Um like no vídeo aí Pra dar aquela moral E se você chegou nesse vídeo aí Por conta da Teneré Tem outros vídeos aqui Que eu dei rolê de motovlog Com ela por Bumenau Em alguns lugares Aqui em Santa Catarina E você pode também Conhecer o canal aí Que vai falar um pouco De viagem, turismo E também eu tô no projeto De montar o Motorhome E viajar aí pelo Brasil E a Mercado Sul Então eu fico com o convite Pra conhecer também Valeu cara Forte abraço